Imagina só produzir mirtilo, açaí, pitaia aqui no Cerrado. Essa região de clima seco pode se transformar num polo de fruticultura com mudas geneticamente modificadas pela Embrapa. Seu milto produz, de forma orgânica, uma variedade de frutas e hortaliças. São morangos, laranjas, limões, mexericas. Cerca de 500 quilos são colhidos por semana. E esse lucro deve crescer ainda mais assim que novas espécies estiverem em ponto de colheita. Uma delas só costuma florescer bem longe daqui, na região amazônica. Já é possível ver as 416 palmeiras do açaí crescendo. A previsão da gente é boa, né? Quanto mais, melhor, né? A gente prevista que dê um bom resultado. A expectativa aqui no polo do Distrito Federal e região do entorno é que em cinco anos, cerca de 6 mil hectares já estejam produzindo frutas vermelhas, como o mirtilo, a framboesa, a amora, o morango e o açaí. Essa diversificação, segundo estudos da área agrícola econômica, vai abrir novos mercados para os pequenos produtores da região. Para viabilizar o cultivo de frutas de regiões úmidas, como o açaí, em locais de clima seco, como o cerrado, o programa do governo federal, Rota da Fruticultura, conta com o apoio da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Mudas geneticamente modificadas foram distribuídas para agricultores da região. É um conjunto de técnicas que vão viabilizar economicamente a produção na região do cerrado do Planalto Central. Assim como ocorre na propriedade do seu milto, 27 mil produtores familiares do DF, Goiás e parte de Minas Gerais vão receber mudas modificadas de açaí. O plantio já começou em 150 mil hectares. Esses agricultores vão receber ainda mudas de espécies, como o mirtilo e a pitaia. A meta do Ministério do Desenvolvimento Regional é transformar o cerrado num polo econômico frutífero e gerar riqueza no campo. Um hectare de mirtilo eu posso ter uma renda de mais de milhão. Pega o açaí próximo de 600 mil reais. O milagre do agro está na fruticultura.